Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para falar das especialidades que a Clínica Fácil oferece. E dentre elas, a que nós vamos focar hoje vai ser a do especialista em otorrino-laringologia, mais conhecido como otorrino. Então a Clínica Fácil dispõe dessa especialidade, o profissional vem, sempre a Clínica Fácil, e nós temos, além da consulta, nós temos o exame de laringoscopia e a limpeza de ouvidos. Então sempre que tiver uma necessidade a respeito dessa especialidade, a Clínica Fácil, sim, tem essa especialidade para atender você.